Fala meus cupicha Aí aí, depois de muito, muito tempo Voltemos aí com o celular Consegui, alguém conseguiu arrumar pra mim? Aí Eu virei me entregar aqui agora Tô aqui pra arrumar o caminhão aqui Que deu os B.O. Ah, então deu de ontem pra tentar resolver as coisas do caminhão aqui Mas não tá fácil Ontem eu levei em dois lugares Um falou que era árvore, daí levei no outro Daí ele falou que era diesel Que era problema na válvula da vareta Daí eu vim aqui agora E não era também O problema é o módulo O módulo que tá com B.O. Aí eu tô aqui esperando pra ver o que o Ricardo vai fazer Vai levar onde pra arrumar Pra nós ir, né? Porque olha, essa carga era pra entregar hoje lá em BH E no fim agora não vai dar boa Daí eu reagendei pra amanhã Tomara que eu consiga arrumar até no final da tarde Pra poder ir pra amanhã lá em BH Se não, olha, tô lascado Tu é doido, tomara que dê boa Se não, se não azedou o Cardo Aí eu até tava dando um grau no carro ali Nos perfil ali Puliu o perfil de cá e puliu o de cá Só falta eu limpar agora o de cá Mas agora eu tenho que esperar o Ricardo Pra ver o que ele vai falar Pra ver onde é que ele vai querer ir Mas aí é tenso É bem pior do que nós pensávamos Tu é doido Tá acabado Mas não tem o que fazer Acontece E aí ó, já resolvemos o que vamos fazer O patrão mandou ir lá pra base Pra tirar o módulo Com certeza ele vai mandar arrumar em algum lugar Quase certo Ou vai botar outro Não sei, pra fazer essa viagem Alguma coisa vai fazer, né E temos que tentar agilizar alguma coisa, né Porque olha Essa carga já era pra tá no chão Já lá no BH Tu é louco Mas fazer o que, né Acontece nas melhores famílias Cê tá doido Ah, mas agora Eu tava com saudade desse celular Cês não fazem ideia Como eu tava agoniado Sem esse celular Meu Deus do céu Sem as redes sociais Sem Instagram Sem no TikTok Sem nada Eu tenho medo de passar nesse viaduto aqui Nesse aqui E na marginal Que ele é da altura do baú, né 4,50 O baú é 4,50 também Só que com certeza ali Eles deixam Ah, de certo ali O viaduto dá um 4,55 Um 4,60 Digamos assim, né Com certeza eles deixam Um 10 de limite Assim, né Digamos assim Ah, o viaduto mede 4,60 Mas vamos botar 4,50, né Até uma Como é que se diz Uma Uma sobrinha Cê tá doido Mas deve passar Passar lambendo, né Aí vamos lá pra base Aí eu vou terminar de pular As coisas do meu As rodas Tampos Que eu comecei Rezar pra não chover O tempo tá meio feio Eu lavei o caminhão Ontem de noite Lá Aí Vamos ver O que que vai ser Tomei umas duas caixinhas de rind Sobrou uma aqui ainda Comprei três Sobrou uma Sobrou uma caixinha E duas longas, né Aqui no Tão gelado Ainda tem um pouquinho de gelo Cê tá doido É, os guris Não tem o que fazer Vou passar ali no Posto 100 Pra ver se o meu rádio Ficou pronto Se ficou pronto Eu já vou pegar Pra colar o adesivo Que eu deixei ele pra fumar Vai ficar online de novo Chama Aí, meus amigos Vendo um grave No carro O TT O TT O TT Tirou o módulo Pra levar pra arrumar Aí Aí eu vou Como eu tinha começado A pular os perfis Pulei as rodas Aqui agora Pulei as duas rodas De lá E o tank Agora falta as duas rodas Daqui E o tank Pra pulei Do outro lado ali Eu já pulei O Juan tá lá Pulindo o perfil dele Cê tá doido Aí eu pulei As aeroditas Aqui, ó Cadê um grau, né Aí Cozerinha E o perfilzinho Também E o tank Aquele grauzinho De sempre, né Que os garotinhos Os garotinhos Estão acostumados Aí o TT Tirou o módulo Aqui Pra ir arrumar Vamos ver Se consegue arrumar Hoje Pra não Chapa BH O Juan O Juan Tá ali dando um grau No caminhão dele Também Nos perfil E se Deus quiser Vai dar boa Hoje De nós Porque olha Se não der boa Acho que a mulher Da carga Vai infartar comigo Porque era pra mim Descarregar hoje Daí eu pedi pra reagendar Pra amanhã Aí se não der Vou arrumar O módulo Hoje Só segunda-feira Só pra segunda Daí eles Em parte Do coração E se Deus quiser Vai dar boa Enquanto isso Vamos Vamos dar legrau Tchau Obrigado Cê tá doida Aí ó Tá diferente O bagulho Estamos dando uma De motoboy É os meninos Vim aqui no carretão Pegar umas peças Pro patrão Aqui De motinho Ele pediu Aí temo Tá indo pra Pro patrão Pra empresa Agora E agora Olha lá as cortais Do sinaleiro Aqui Cê tá doida Vamos ônibus Vamos Vamos Bonito Encontrar a polícia Aqui Com o celular Na mão Cê tá doido Alto Correio Não quero O que fazer Vamos Vamos Meu Deus Vai entrar Aqui ainda Esse coisão Vai tio Vai tio De moto Dá pra gravar Acabou o pro Botar no capacete Tchau Obrigado E aí Ó gurizada Dei um grau no carro Mas no fim Sobeu Acertado aí Aí tá bom Pelo menos Agora Dei Ó Alguém chega Corre Cê tá doido Colei o adesivinho Ó Agora o carro Tá carimbado 271 Da casa Ó Esse lado Não molhou Só molhou O outro lado Ué Que que aconteceu Eu passei no pelitinho Abadão Até o lado Dentro Até pelo lado Dentro Meu patrão Cê tá doido Vamos rezar Pro módulo Ficar pronto Hoje Porque daí Eu vou viajar Hoje Pra carregar Amanhã Se não Só pra segunda Feira Aí Lascou Mas Fazer o que Depois de parar A chuva Vim secar O perfilzinho Já fica tudo Ó Mancha tudo Se não secar É uma mão de obra Que olha Cês não tão entendendo Aí Se não Se não for viajar Ó Tem duas ali Uma é Garrafa d'água Uma tá cheia d'água Mas tá gelada Deu de onde? Tá gelada ainda Vamos se embriagar Xana Tá gelada ainda